Você faz exercícios de mobilidade e agilidade antes de correr? Se não faz, deveria. Vamos te mostrar então 5 exercícios para mobilidade de corrida a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Vamos então mostrar aqui, já mostrei em alguns vídeos de série de treinos para prova, tanto para a Maratona do Rio, como ano passado, esse ano. E agora vamos fazer um vídeo exclusivo sobre exercícios de mobilidade e agilidade para corrida, que servem inclusive como aquecimento. Mas não sou eu que vou falar, eu só vou mostrar. Quem vai falar sobre isso é o professor Vladimir aqui da Fox. Vlad, agora está contigo, o que a gente vai fazer aqui hoje? 5 exercícios de mobilidade? Vamos lá, vamos fazer 5 exercícios de mobilidade, tá? A gente vai trabalhar mobilidade e coordenação motora ao mesmo tempo. Então vamos fazer aqui a pernada lateral, elevação lateral. Não é o spoiler não, só fala mais ou menos o que vai fazer, eu vou mostrar já já como fazer. É fácil, qualquer pessoa pode fazer? Super fácil, qualquer pessoa pode fazer, iniciante, avançado, intermediário para todos os praticantes de corrida. É aconselhável a fazer esses exercícios, tá? Para uma melhora na biomecânica e no rendimento da corrida. Os exercícios são super fáceis de fazer, a gente pode utilizar o exercício como aquecimento. Antes de iniciar qualquer treinamento, você pode utilizar esses exercícios. E pode também fazê-lo como um educativo. Uma série de 20 minutos, fazendo 5 a 4 repetições dos exercícios que a gente vai passar aqui agora. Vamos parar de falar e mostrar então? Vamos nessa. Vamos lá então. Bora. Número 1, hein? Elevação unilateral aqui, ó. Elevou a perna, o joelho, na linha do ombro, o braço coordenado. Isso, ele é elevando só a perna esquerda, o braço direito, tem que ficar à frente o tempo todo. Atenção ao pé também, tá na linha do joelho lá. Isso. A perna é um ângulo de 90 graus, o joelho à frente. Isso. Boa, Silvio. Número 2. Soldadinho unilateral, ele vai chutar só com a perna direita, nesse primeiro momento. Perna bem esticada à frente, o braço coordenado. Coordendo o braço. Isso. Tô chutando com a perna esquerda, o braço direito tem que estar lá à frente. Perna esticadinha lá na frente. Isso. Chute reto. Boa, Silvio. Boa, voltou. Exercício de coordenação. Isso. Muito bom. Três. Elevação lateral de quadril. Isso é difícil, hein? Vamos lá. Isso. Leva lateral. Bem devagar. Primeiro você vai fazer o movimento parado pra coordenar. Melhor forma. Tá vendo com a perna direita, vai voltar lá com a perna esquerda. Isso. Pegou? Boa. Muito bem. Não é classe não. Ó, fazer parado, ó. Eleva. Na linha da cintura, sempre, olha lá. Isso. Que bom. Boa. Isso. 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 É fácil, né? Bem, se tiver dificuldade é só parar um pouquinho e concentrar que você consegue fazer. Agora a gente vai pro quarto. Vai fazer o conjugado dos três movimentos que a gente fez. Vamos fazer uma elevação lateral. Uma elevação frontal e um chute reto lá. Beleza? Vamos nessa, Silvio. E ó, vai suando. As primeiras repetições, galera, sempre tem um pouco de dificuldade na coordenação. Super normal. A partir da segunda lá, a gente já vai pegar a coordenação e o exercício vai ser bem mais dinâmico. E pra fechar, ó, no quinto, pode colocar chinelo, pode colocar o cone, né? Isso. Chinelo, cone, garrafa, pet, tudo serve como material aí de apoio, tá? Agora ele vai fazer uma elevação unilateral pisando entre os cones, na pontinha do pé. Vai lá, Silvio. Metade do braço. Isso. Atenção. O braço vai acompanhando, né? O braço vai acompanhar o tempo todo a coordenação. Então, eu tô trabalhando só a perna direita, o braço tem que calar a frente esquerda o tempo todo, ó. Vai de novo, ó. Isso. Mais uma pra gente pegar legal aí. Bora lá, Silvio. Mostra o movimento aqui do pé, ó. Vai devagar. Vai, Silvio. Pontinha do pé. Isso. Chegou? Ó. Agora a gente vai, atenção, pontinha do pé lá e o braço, ele a frente, ó. Tá trabalhando o braço, perna direita, o braço esquerdo tá frente. Vlad, esses cinco exercícios que a gente fez agora, pode fazer como aquecimento antes de correr? Pra que que serve esse tipo de exercício? Qualquer pessoa pode fazer. Fala pra gente aí. Então, esse tipo de exercício que a gente acabou de fazer, eu recomendo pra todas as pessoas, iniciantes, intermediários, avançado. Pode utilizar, sim, como o aquecimento de qualquer treino. E é um treino super importante pra coordenação motora, mobilidade e atenção, alguns exercícios, pro braço. O braço, a gente percebe muito que os corredores correm com um tronco muito inclinado, muito, balançando muito, rotacionando muito o tronco. Então, ó, um tronco mais estável. Esse exercício ajuda a gente a estabilizar o tronco e fazer o movimento correto da corrida. Certo? Quantas vezes a gente pode fazer por semana e quantas séries pra repetir? Como o aquecimento, na realidade, a gente pode fazer 10 minutos, 10 a 15 minutos antes do nosso treino. Esses exercícios, esses cinco exercícios que a gente fez aqui hoje, que vai servir como aquecimento e já como educativo. A gente já consegue trabalhar dois em um, né? Educativo e aquecimento no mesmo treino. Ou seja, então, vai correr, pode fazer. Vai correr, pode fazer. Quantas vezes quiser. Não tem mínimo de séries pra você fazer durante a semana. Quanto mais, melhor. E, ó, você acha que não sua, não? Sua bastante. Tá aí, então, meus amigos. Cinco exercícios de mobilidade e agilidade que você pode fazer como aquecimento, como educativo, antes da sua corrida ou, de repente, intercalar em dia de corrida ou não. Fica a seu critério. Vocês viram aí que é super rápido de fazer. Não dá aí cinco minutos. Só fazer um pouquinho mais pra dar os 10 minutos que o Vlad acabou de falar. Pra poder começar a correr depois já, ó, agitado e com o coração na mão. Beleza? O que você achou? Já conhecia? Não conhecia nenhum deles? Quer começar a fazer? Tá aí, então. Cinco. E se você quiser mais, coloca nos comentários. A gente faz mais cinco na próxima oportunidade. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo ou amiga que tem aquela dificuldade de mobilidade. Quer que tá começando a correr agora. Quer pegar um pouco os movimentos. Esses movimentos aqui ajudam demais na nossa mecânica da corrida. Pra poder economizar energia e ser cada vez melhor. Compartilha nos grupos do WhatsApp, assessoria, pra todo mundo poder fazer. Peça na sua assessoria pra poder fazer esses exercícios também. E outros mais, por que não? Tem um monte de exercícios que dá pra fazer. Então isso aqui foi só cinco. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Dando dicas, sugestões, informação. Pra você poder correr cada vez melhor. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram. Tudo é. Programa aquela metragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa aquela metragem tudo junto. Tá fazendo esses movimentos a partir do nosso vídeo? Faz um videozinho. Posta uma foto. Marca a gente pra te dar aquele joinha bacana. Aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.